A imigração para o Canadá vai continuar, mas filhão, diante de tantas mudanças recentes, quais são as alternativas? Hoje temos o prazer de receber a Renata, fundadora da Gol Norte, um agente de imigração especializada em Canadá, que já ajudou centenas e centenas de famílias a traçarem um plano estratégico, desde aplicação para o visto de visitante, visto de trabalho, estudo, residência permanente, até chegar, lógico, na aplicação da cidadania canadense, onde encerramos o ciclo da imigração. Nesse vídeo, vamos falar sobre as oportunidades e flexibilidade que o governo canadense tem criado para falantes de francês, filhão. É isso mesmo, o Canadá está buscando atrair mais francófonos para fortalecer o idioma francês fora do Quebec, e também para atender a demanda por mão de obra. Se você fala francês, conhece alguém que fala, ou quer entender como você também pode se beneficiar dessa oportunidade, compartilhe esse vídeo, coloque na TV e bora lá. Vem comigo, filhão. Então, Renata, seja muito bem-vinda ao Carna Brasil, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Estou com saudade de você e da Claudinha, espero visitá-los em breve. Eu sempre falo para os meus clientes que eu fiquei apaixonada pelo Atlântico, e, claro, tendo um rosto como você, como a Claudinha, foi fantástico. Vocês me apresentaram tudo de melhor que o Atlântico podia oferecer, e eu fiquei realmente encantada. Bacana, a gente também tem um carinho muito grande por você, pela família, e espero rever vocês em breve também, Renata. E hoje eu queria falar com você e trazer para o pessoal que acompanha o Carna Brasil, e acompanha o Bom Norte, sobre o francês, os benefícios para as pessoas que hoje falam francês. A gente sabe que o Canadá é bilíngue, fala inglês e francês, são as duas línguas oficiais do país, mas, de uma época para cá, parece que o governo começou a dar um foco maior em atrair falantes de francês, principalmente para fora do Quebec. Por que isso está acontecendo, Henrique? Fala para a gente aí. Gente, é muito importante vocês entenderem que o Canadá é bilíngue. Os dois idiomas oficiais são o inglês e o francês. É claro que a gente tem pessoas, representações de várias nacionalidades. Então, por exemplo, aqui em British Columbia, é muito comum você encontrar pessoas que falam mandarim. Tem escolas, inclusive, que ensinam mandarim. Mas o governo tem uma preocupação de manter os idiomas oficiais. E existe um lobby de Quebec, que é a província francesa, de que o Canadá priorize que as pessoas aqui continuem falando francês. Do contrário, esse idioma vai morrer. Então, como a maior parte do Canadá fala inglês, e é um país multicultural, com diversas nacionalidades, o governo tem essa preocupação de trazer pessoas que falam francês ou incentivar a comunidade a falar o francês. Porque se eles não fizerem esse tipo de iniciativa, o francês vai morrer. O inglês se tornaria o único idioma oficial de todo o Canadá e o francês ficaria esquecido. Então, eu acredito que existe, sim, uma preocupação do país em manter esse idioma. E, por isso, esse incentivo para que as pessoas venham para cá falando francês ou aprendam francês aqui. Isso é bem interessante, né? Porque, principalmente, para fora do Quebec, essas iniciativas, né? É, porque Quebec é uma província que predomina o francês. Em Montreal, as pessoas falam inglês e francês, mas o resto de Quebec predomina o francês. O francês é muito forte. Então, eles não se preocupam em atrair pessoas que falam francês para o Quebec, já que é o idioma predominante. Mas existe essa preocupação com o resto do Canadá. Por exemplo, eu moro em Vancouver, na grande Vancouver. Aqui, ninguém fala francês. Você não entra numa loja, você não encontra um atendente falando francês. Se você vai, tipo, resolver alguma coisa numa escola, dificilmente você vai encontrar alguém falando francês. Eles têm escolas aqui que são bilingues, francês e inglês, mas a maior parte das escolas, somente o inglês. Então, o francês você não usa no dia a dia. E da mesma forma, viajei, já visitei a Alberta, ninguém fala francês no cotidiano, nos restaurantes, nas lanchonetes. Então, existe essa preocupação de trazer pessoas que falam francês para essas outras províncias onde o inglês predomina. Entendi. E você sabe, sim, qual que é a meta do governo, em relação a números, a percentual? Quais são os planos para os próximos anos em relação a isso, Rê? Olha, Cláudia, isso aqui é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo um momento de muitas transições, muitas mudanças. Inclusive, recentemente, saiu uma... Como eu posso dizer o nome? Seria uma TIP. Para quem não sabe, a TIP é um documento que vem com informações da imigração. Um advogado renomado aqui solicitou uma TIP. E nessa TIP veio escrito que o Canadá vai priorizar pessoas que estejam já trabalhando aqui. E nessas critérios, nessas prioridades que o governo dá, tem a seleção de pessoas que falem o francês. Então, é uma prioridade para o governo atrair pessoas que falam francês. Então, se a gente comparar, por exemplo, o sorteio do Express Entry com pontuação geral está mais de 500 pontos, está 530, está com a pontuação extremamente alta. Agora, quem fala o francês está recebendo o convite, às vezes, com menos de 400 pontos. Claro que depende da rodada, depende do número de pessoas que são convidadas. Mas você vê que está tendo uma prioridade para atrair profissionais qualificados que falem o francês. Então, isso tende a se manter. Eu não posso garantir que vai durar muito tempo ou quantas vagas serão disponibilizadas, porque a gente está num momento de transição. Inclusive, se houver realmente uma mudança de governo, provavelmente a gente vai ver novas mudanças. Então, a gente precisa estar acompanhando tudo de perto para não ser pego de surpresa. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, brasileiros, que querem imigrar para o Canadá. Como o Canadá é bilingüe e tem essa necessidade de profissionais que falam o francês, o francês, para nós, brasileiros, é um idioma muito mais fácil para aprender do que o inglês, se você não teve contato com o inglês. Por quê? Porque o francês tem a mesma base do latim. Ele é muito parecido com o português e com o espanhol. Sabe nós, brasileiros, que provavelmente você nunca nem estudou espanhol, mas você consegue entender o que os espanhóis falam, os espanhóis falam? A mesma coisa é o francês. Você nunca estudou francês, mas se você convive com pessoas que falam francês, você começa a olhar assim, peraí, eu entendo o que essa pessoa está falando, eu consigo ler. Eu cheguei no aeroporto de Quebec, eu lia tudo que estava escrito em francês sem não ter estudado em francês, porque é muito parecido com o português. Então, se você está querendo vir para o Canadá, não teve contato com o inglês ainda, ao invés de investir em cursos de inglês que podem levar muito tempo para você aprender, invista no francês. Eu tenho visto pessoas aprendendo um francês intermediário com seis meses somente de curso. Então, seis meses de curso, você já consegue se comunicar, passar por uma entrevista de trabalho, ser selecionado, até nessas feiras de recrutamento que você posta no seu canal. muitas pessoas são contratadas ali porque tem um francês. Então, o francês é um diferencial, inclusive para as pessoas que estão aqui, que querem ocupar, por exemplo, um cargo público, quer ser um policial, quer ser um agente de fronteira, quer trabalhar para o governo. O fato de você ter o inglês e o francês pode fazer com que você passe na frente de outros candidatos que só têm o inglês, por exemplo. Então, o francês é realmente um diferencial que pode fazer toda a diferença no seu Projeto Canadá. Entendi, Rê. E tem, assim, alguma profissão, alguma profissão que você ache, alguma área mais específica que pode favorecer os falantes de francês? Ou engloba, no geral, assim, todas as áreas econômicas? Vamos lá. Essa pergunta é muito importante. Não é que seja uma profissão. As províncias do Canadá, muitas delas, eu não posso dizer todas, que são muitos programas, mas, por exemplo, se você olha, a Alberta tem um programa que sorteia pessoas com perfil no Express Entry. Se você fala francês, você tem chance de receber esse convite. O Ontario tem um programa específico para pessoas que falam francês. New Brunswick tem um programa específico para pessoas que falam francês. Tem outros programas, como o de British Columbia, por exemplo, que dá pontos extras se você fala francês. E tem o processo do Express Entry, que é um sistema que engloba três programas diferentes, Federal Skill Worker, Canadian Experience Class, e Federal Skill Trades, que te beneficia, dando prioridade no sorteio se você fala francês. Então, agora a gente precisa entender o seguinte, para o Express Entry, por exemplo, você tem que ter um nível 7, um CELB 7, para você receber um convite nesses sorteios específicos de pessoas que falam francês. Só que tem outros programas provinciais, como o de BC, por exemplo, que se você tiver um francês básico intermediário, você já pode receber pontos extras por ter essa nota. Ou, por exemplo, você pode conseguir uma oferta de trabalho de uma maneira facilitada se você tiver um nível 5 no Speak, e no Listening no francês, que é o que a gente chama daquele programa French Mobility Program. que é para incentivar pessoas que falam francês a trabalhar em outras regiões fora do Quebec. Então, vamos dizer que você quer uma oferta de trabalho. E a gente conversa com muitas pessoas que querem vir para o Canadá com um visto de trabalho. Para um empregador contratar um funcionário de fora, ele precisa investir uma quantia financeira. Só a taxa do governo para o LMAE custa mil dólares. para contratar um consultor, um advogado, em torno de cinco mil dólares o processo inteiro. Então, para uma empresa contratar esse funcionário que está fora do Canadá e que ele não conhece, e ele tem que investir esse dinheiro, imagina como não fica difícil para esse empresário. Poxa, eu vou investir nessa pessoa que eu nem conheço, vou dar cinco mil, depois essa pessoa chega aqui, não gosta, não se adapta, vai embora, e todo o dinheiro que eu investi, eu perdi. Então, por isso que tem uma dificuldade das empresas de contratar esse profissional que está fora do Canadá. Mas se a pessoa fala o francês, tem o nível cinco somente no speak and no list, ou seja, não precisa nem escrever, não precisa nem ler, somente se comunicar. A empresa não precisa do LMAE. O único gasto que a empresa tem é de 230 dólares, que é a taxa do governo. Ou seja, você sai de uma despesa de cinco mil dólares para contratar o estrangeiro, a média, tá, gente? Pode ser até mais do que isso, dependendo de quem está aplicando, a região, etc. Mas essa é uma média. E você sai disso para 230 dólares. Ou seja, qual é o risco que a empresa vai estar correndo de contratar? Um risco muito menor. Sim, sem contar, né, toda outra burocracia que envolve, por exemplo, a aquisição ou a liberação de o LMAE, né? O processo é muito mais simplificado, né, dessa forma aí. Muito mais simples. A gente está vendo agora que o governo está mais criterioso na questão do LMAE. está muito mais rigoroso nos processos, principalmente nas províncias onde tem alguma taxa de desemprego. Então, precisa prestar atenção nisso. Quando você faz pelo French Mobility Program, focado em profissionais que falam francês, já não tem essa exigência. Então, o processo se torna muito mais simples. não, bacana. Então, peguem a dica aí que a Renata já passou, né? Porque, além de todas as outras possibilidades que o francês proporciona, né, para quem vai aplicar pelo X-Present e tudo, ou pelos programas provinciais, ainda tem esse ponto facilitador para as empresas, né, que conseguem de uma forma mais simplificada e investindo muito pouco, né, praticamente um custo, assim, simbólico, né, de duzentos e poucos... duzentos e poucos dólares que você falou, né? Duzentos e trinta dólares. Exatamente. Então, isso facilita muito o processo e dá abertura para as pessoas conseguirem também uma oferta de trabalho, ou mesmo para as pessoas que já estão no Canadá estudando, né, e que já tem um vício de trabalho aí, ela falando o francês e tendo como comprovar isso aí, ela facilita essa contratação também, né? Ô, Cláudia, eu queria até falar com o seu público, né, muitas pessoas te seguem, admiram sua história que veio para cá, para o Canadá e conseguiu uma oferta de trabalho, e eu sei que muita gente que segue o Canadá Brasil tem esse sonho de vir para o Canadá com um vício de trabalho ou chegar até mesmo num processo de residência permanente. O Canadá está passando por muitas mudanças, vocês devem ter acompanhado, né, mudança no número de aplicações que eles vão aceitar por ano, etc, e muita gente tem se sentido desencorajada. Poxa, será que ainda está dando certo? Será que eu vou conseguir? Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito importante. é esse momento que as coisas se tornam mais difíceis que aqueles que têm determinação e foco, a oportunidade vai ser para essas pessoas. Porque, a partir do momento que as pessoas começam a desistir por causa da dificuldade, aqueles que estiverem foco, esses vão conseguir. Então, se vocês estão hoje no Brasil sonhando em vir para o Canadá, o momento é esse para você, principalmente se você investir no francês. Invista no francês, participe das feiras de recrutamento, acompanhe todas as notícias, prepare seu currículo no formato canadense, faça tudo o que você pode fazer para chegar até aqui, que eu tenho certeza que as portas vão se abrir. Agora, não é o momento para arriscar fazer de qualquer jeito. Não, vou ver, vou lá, não me preparei, não tenho conhecimento do idioma, vou chegar para ver. não é esse momento, realmente a gente não está nessa fase, a gente está em um momento que precisa esse preparo, esse planejamento e o francês é determinante. Bacana, Rê. E qual a dica que você pode dar para o pessoal aí, para o falante francês, como que ele deve se preparar para aumentar as chances dele de ter sucesso aí nesse processo de migração? É muito importante que vocês se preparem para a prova. Lembra quando vocês estudavam ou iam prestar um vestibular, por exemplo, ou o Enem, você tem que se preparar para a prova, você tem que conhecer a prova. O simples fato de você conseguir se comunicar não é suficiente, porque você tem que fazer uma prova e apresentar essa prova. Eu conheço muitas pessoas que têm conhecimento do idioma, seja o inglês ou francês, mas vão fazer a prova sem um preparo, sem ter feito um, contratado um professor ou uma escola, sem ter buscado alguém para corrigir a sua forma de comunicação, a maneira como você fala e daí a pessoa simplesmente vai lá na prova para arriscar. Você vai perder o seu dinheiro e vai perder o seu tempo, porque você precisa saber como a prova funciona, qual é o tempo da prova, quais são provavelmente os tópicos que vão ser abordados. É a mesma coisa que você faz quando você vai fazer a prova no Brasil. Você não tem um preparatório, não vai para a escola, o professor não te ensina o que te esperar daquela prova. É a mesma coisa. faça um preparatório, entre em uma escola de francês ou contrate um professor particular que possa te ajudar, mas vá para a prova preparado. Depois que você tiver com essa nota em mãos, fica muito mais fácil de você conseguir oferta de trabalho e até de você participar das feiras de recrutamento e sair dessa feira de recrutamento já com a proposta. Bacana. E essa dica é muito válida e útil, porque vai muito além do que você simplesmente falar o francês, você precisa realmente entender como que a prova funciona para você evitar alguns erros. E por falar em erro, queria que você falasse para a gente com a sua experiência e também quais são os erros mais comuns que você vê aí entre os candidatos francófilos e como que eles podem fazer para evitar. Além dessa dica que você deu aí de se preparar para as provas. eu acho muito importante, Cláudia, entender, por exemplo, as pessoas às vezes pegam aquele currículo do Brasil e enviam para aqui para o Canadá para as empresas. É muito importante entender que a gente aqui no Canadá tem um sistema diferente de seleção. Eles, por exemplo, muitas empresas usam software para determinar quais são os currículos que serão avaliados. E esse software, ele analisa palavras-chave. Então, se você faz um currículo no formato brasileiro com palavras que o sistema não vai estar buscando, o seu currículo pode nunca ser avaliado. Então, para evitar essa frustração, é importante você conversar com pessoas da área que possam te ajudar a elaborar um currículo legal. E aí, com esse currículo, você aplica para as empresas. Outra coisa que eu acho muito importante é se você já tem um idioma, se você já preparou o seu currículo, se você sabe exatamente onde você vai aplicar, fazer uma pesquisa das províncias onde estão buscando para a sua área de atuação. Por exemplo, a gente sabe Atlântico tem uma necessidade de mão de obra muito grande na área de trades. Mas não é um mercado muito forte, por exemplo, para quem vai trabalhar em escritório, em áreas administrativas. Então, você conhecer essas áreas vai facilitar o seu investimento numa região específica e aumentar a chance de você sair contratado, ou pelo menos com uma proposta de uma entrevista, de uma oferta, alguma coisa pode acontecer dali. Mas se você foca de uma maneira geral no lugar errado, você pode perder tempo. Top, Renata. Muito bacana isso aí. E para quem está aprendendo francês, você acredita que vale a pena investir no idioma para explorar essas oportunidades aí? o que você pode falar de benefícios? O que está acontecendo no momento que o governo está sinalizando, digamos assim, a princípio? Eu vou dar exemplos de casos reais para você. Eu conheci uma pessoa, ela estava na minha igreja, o visto estava vencendo, tinha uma autorização de trabalho que estava vencendo, a empresa não queria fazer a Lamae. Às vezes, a empresa tem essa barreira de fazer a Lamae por causa do gasto, da burocracia, de tudo que envolve. E ela tinha que voltar para o Brasil porque o visto estava vencendo. E eu falei com ela, fulana, faz estudo francês. Se você tiver o francês, a gente consegue aplicar para você sem a Lamae. E ela pegou aquilo dali, agarrou, ela foi embora, acho que no começo do ano de janeiro, fevereiro. Em junho, ela me mandou um e-mail, Renata, eu não consegui somente os cinco que eu precisava, eu consegui os sete. Então, ela já está vindo, já aplicou para o visto de trabalho e já aplicou para o Ex-Presento, já foi chamada, já enviou a documentação, ou seja, ela já vai chegar no Canadá como residente permanente. Ela saiu de uma posição que não tinha a condição de ficar, porque a empresa não queria fazer a extensão, ela é a maioria dela, e ela já vai chegar aqui como residente permanente. Por seis meses de estudo de francês, basicamente, ela alcançou um sete. Claro que você viu, o francês mudou a história dela em relação à imigração, né? É, e da mesma forma, Cláudia, tem muitas pessoas que investiram o trabalho, a experiência de trabalho em províncias que são mais competitivas e mais difíceis de ficar. O visto dessas pessoas está vencendo. Sim. O Canadá está esperando milhares de vistos vencendo ano que vem, se eu não me engano, mais de quatro milhões, eu acho, se eu não me engano, alguma coisa assim, um número bem alto. Sim, sim. Você viu isso, né? Tem um número bem alto que eles estão... Eu vi também na faixa de cinco milhões de vistos que irão vencer até dezembro de 2025. Pois é, é muita gente e pode ter certeza, vocês que estão me ouvindo, que muitas dessas pessoas vão investir no francês para poder ficar aqui. Então, provavelmente, o francês vai se tornar mais concorrido em 2025, porque muitas pessoas vão passar a investir no francês. Então, você não pode esperar, tipo, ah, vamos ver o que vai acontecer se eu preciso do francês realmente. Não, comece a investir no francês. Agora, né? Agora. Você tem que ser um dos primeiros que vai sair na frente e já, não, peraí, eu já tenho a minha prova aqui. Não fique esperando, não, porque as coisas vão acontecendo e as pessoas que tomam a iniciativa mais rápido, essas vão ser beneficiadas. Quantas pessoas, gente, que já se anteciparam e estudaram francês e já recebendo um convite no Express Entro? Foi muita gente. Muita gente. Porque se antecipou. Agora eu converso com outras pessoas, Cláudia, que faz assim pra mim. Ah, eu não queria investir no francês, mas eu tô vendo agora que não vai ter jeito. Se já tivesse investido. Eu conversei com um cliente ontem, que ele falou pra mim, Renata, eu comecei o francês, já tô um mês no francês e eu não sabia que era tão fácil. Brasileiros, façam francês, estudem o francês o quanto antes pra vocês passarem na frente das outras pessoas. Bacana. E lógico que nós conversamos no início ali, falamos que muita coisa está mudando e pode alterar, troca de governo, essas coisas assim. Então, troca de ministros, são mudanças que não estão no nosso controle. Mas a princípio, da forma que as coisas estão caminhando, qual que é a sua visão e expectativa em relação ao futuro da imigração para quem fala francês? Você acredita que o governo vai continuar com essas políticas para aumentar o número de falantes francês? O que você pensa disso aí? Pode falar pra gente, Renata. Gente, eu cheguei no Canadá, eu apliquei para o Canadá em 2008, que era numa fase que o mundo estava passando por aquela crise imobiliária dos Estados Unidos que afetou o Canadá também, já que a gente é vizinho, os bancos estavam ali envolvidos, e muita gente desanimou naquela época. Da mesma forma a gente está vivendo hoje, em 2024, uma crise no mundo, você olha Brasil, você olha Europa, enfim, o mundo está em crise. Nessa crise toda, também o Canadá, mas a gente não tem como comparar a crise do Canadá com a crise do Brasil, por exemplo, são crises diferentes, são realidades completamente diferentes. A crise que está no Canadá é uma crise de primeiro mundo, então as pessoas reclamam de inflação, mas não é a inflação que você vê no Brasil. Então, assim, é completamente diferente. O que a gente precisa ver é que, de fato, a imigração está passando por mudanças, e eles precisam diminuir um pouco o número de vagas, porque eles aumentaram muito nos últimos anos. Então, a ideia do Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, era trazer 500 mil pessoas por ano, o que é um número muito grande, se a gente levar em conta o tamanho do país. O Canadá, ele tem uma extensão territorial gigante, mas a população é muito pequena. A gente estava, quando o Trudeau assumiu, com 35 milhões de pessoas. A gente já passou dos 40 milhões. Imagina você aumentar a população tão rapidamente assim, sem uma estrutura de moradia, de saúde, de tudo. Então, é importante para o país diminuir o número de pessoas que eles vão receber, mas isso não significa que eles vão parar de receber, porque o país precisa de imigrantes. então o Canadá, ele não vai parar de precisar de imigrantes por muito tempo. Primeiro, porque a taxa de natalidade no Canadá é baixa. Segundo, porque a população está envelhecendo. E terceiro, porque o Canadá é um país novo. Então, é como se os imigrantes estivessem colonizando o Canadá. Eles estão chegando para trabalhar e para fazer o país crescer. Mas isso tem que ser feito de uma maneira organizada. Então, na minha opinião, de fato, vai precisar de uma organização, seja mudando de governo ou esse permanecendo, eles vão ter que ajustar os números, trazer um pouco para a realidade, diminuir o número de pessoas que estão chegando aqui, mas eles não vão parar de receber. Então, quem que eles vão chamar para vir para cá? Profissionais qualificados que queiram trabalhar, fazer a diferença e que, se possível, domine os dois idiomas. Se não dominar os dois idiomas, que pelo menos tem o francês, que como eu falei, eles estão priorizando para fazer com que esse idioma continue vivo no país. Então, se você tiver que investir em um dos dois, em inglês ou francês, e você não fala nenhum dos dois, invista no francês, e o inglês você pode pegar no seu dia a dia de trabalho. Você vai trabalhando e você vai pegando no dia a dia. Mas o francês pode ser a sua porta de entrada para chegar aqui, o que é importante. Outra coisa que vocês precisam saber, nos números que eles estão colocando, está tendo uma saída muito grande de profissionais altamente qualificados de residentes permanentes. Ou seja, as pessoas viraram residentes permanentes e foram embora. E quem que eles viram no estudo que eles fizeram que fica aqui é aquele trabalhador, aquele que veio para cá trabalhar e se faz do Canadá a casa. Olha para você ver. Que interessante isso aí, né? Isso é muito interessante. Eu estava vendo essa pesquisa, eu falei, cara, como é que pode, né? Ao mesmo tempo que eles estão diminuindo a quantidade de LMIAs e tudo, esses são os trabalhadores que ficam. Agora, esses outros que já chegam como residentes permanentes e tal, não dão o mesmo valor para o país. Então, tudo isso pode ser levado em consideração em projetos futuros, tipo, a gente precisa de pessoas que fiquem aqui. Então, vamos ver se a gente traz mais desses trabalhadores que vão fazer do Canadá a sua casa. bacana. E, ao mesmo tempo, é também uma notícia que gera uma certa preocupação em alguns pontos das pessoas que falam assim, olha, por que as pessoas não estão ficando? Mas, em contrapartida, isso mostra para quem realmente está querendo ir para o Canadá que as pessoas estão dando abertura para novos imigrantes chegarem, essas pessoas que estão saindo. Então, são oportunidades que estão aparecendo. E outra coisa que você citou interessante também é você falando o francês, depois, quando você aprender a falar inglês, isso vai agregar na sua vida aí no próprio Canadá. Você vai ter mais oportunidades também sendo um falante bilíngue, isso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que querem imigrar. A imigração, gente, é uma maravilha se você estiver preparado emocionalmente para isso. Porque quando você sai do Brasil para ir para um outro país, seja o Canadá ou qualquer outro, você tem que dar uns três passos para trás ou até mais do que isso. Você tem que estar aberto para fazer novos relacionamentos porque você não vai estar com seus amigos nem com sua família. É difícil você encontrar pessoas que imigram em grupo, né? Geralmente, você acaba sendo o primeiro da sua família ou do seu ciclo de amigos que resolve desbravar. Então, quando você desbrava em outro país, você precisa o mais rápido possível fazer conexões com pessoas. Porque dessa forma, aquele país se torna a sua casa. Se você imigra e você está em um lugar que você se sente sozinho, vem angústia, vem ansiedade, vem a depressão. E isso torna a vida mais difícil. É por esse motivo que muitas pessoas vêm e acabam indo embora porque não conseguem fazer daquele lugar a sua casa. Eu moro no Canadá já há 13 anos. Eu amo o Canadá. Mas eu consegui fazer no Canadá meu ciclo de amigos. Amigos que viraram irmãos. Pessoas que se transformaram muito próximas de mim. Então, eu não sinto mais aquela solidão de quem deixou a família para trás no Brasil. Então, eu recomendo isso para vocês. se vocês estão vindo, se vocês estão indo para uma cidade e não conhecem ninguém ainda, a primeira coisa que você tem que fazer é busque conhecer pessoas. Eu, no meu caso, eu escolhi para a igreja porque eu sou cristã. Então, eu me encontrei, fiz amigos na igreja. Mas se você tem outro tipo de hobby, sei lá, pratica o esporte, tem crianças pequenas, busque pessoas que possam andar com você no seu dia a dia. porque dessa forma a sua vida vai se tornar mais leve. Outra coisa muito importante, às vezes, a gente não observa. Você chega no Canadá, você tem que tomar vitamina D por causa do clima. Então, se você não toma vitamina D, você fica besteira, deixa para lá, pode te dar um desânimo. E aí, vem o inverno, vem o frio. Se você não está acostumado, aquilo pode te deixar meio depressivo e fazer sua vida mais difícil. Então, esses pequenos cuidados podem facilitar a sua adaptação e fazer com que você tenha sucesso no seu projeto de imigração, que não é somente ter o visto aprovado, é a vida em um outro país. Show, Renata. E para concluir aqui, qual seria a dica, as dicas finais, para quem realmente quer usar do francês para aumentar as chances de chegar no Canadá? Gente, muitas pessoas querem fazer da forma mais barata, ou seja, compra aquelas vídeo-aulas, sabe, aqueles cursinhos de vídeo, eu recomendo que vocês tenham um professor, que vocês participem de uma classe, que vocês se matriculam em uma escola, porque dessa forma você vai aprender o francês mais rápido. Se você confiar na vídeo-aula, você tem que ter muita disciplina, e nem todo mundo tem essa disciplina. Eu não consigo. Eu não consigo aprender com vídeo-aula. eu preciso estar participando de uma turma ou ter um professor que me guie para que eu aprenda mais rápido. Como eu falei para vocês, o tempo está correndo. Mais pessoas vão estar aprendendo o francês, investindo no francês, pensando na imigração em 2025. Então, a gente já está praticamente no último mês do ano, a gente já está perto de dezembro, hoje é dia 28, que a gente está gravando aqui dia 28. Então, um mês para um novo ano. Não deixe virar um ano para começar. O seu projeto de 2025 começa hoje. Se você tiver realmente determinado, o seu projeto de 2025 começa hoje. Então, a partir de hoje, você tem que tomar a decisão de falar assim, não, eu quero isso para a minha vida, eu vou investir nisso. Eu sei que talvez os recursos para alguns sejam mais difíceis do que para outros, e aí sim, vai exigir mais disciplina, mais vontade, mas eu sei que é possível porque eu tenho visto várias pessoas conseguindo e com você que está nos assistindo não vai ser diferente se você de fato tem a vontade para chegar até aqui. Eu não cheguei aqui de maneira fácil, nem o Cláudio. Houve, tanto da minha parte quanto da dele, uma determinação e a vontade de fazer acontecer. Várias vezes, vários momentos, eu ouvi as pessoas dizendo para mim, não vai dar certo, é difícil. só de prova de AI eu tive que fazer quatro vezes. Então, as coisas não vêm fácil para a maioria de nós. Pode acontecer para um ou para outro, mas não foi fácil para mim, não foi fácil para o Cláudio, mas a gente chegou até aqui. Então, eu deixo essa palavra para vocês porque eu sei que nesse caminho muita gente vai tentar fazer com que vocês desistam. Mas, eu não olhei para as notícias, como eu falei para vocês, quando eu vim estava bem na crise imobiliária de 2008. Se eu tivesse olhado para as notícias, se eu tivesse olhado para a opinião dos outros, da minha família, de amigos, ah, muito difícil, não vai dar certo. Muita gente falava para mim assim, o que você vai fazer no Canadá? E tem alguma coisa lá? E olha para aí, se eu tivesse escutado essas pessoas, eu não tinha chegado até aqui. Então, deixo essa palavra para vocês, para vocês aprenderem a olhar para o objetivo, para o alvo, o alvo da sua vida, não é da vida dos outros, é da sua vida. Se você, de fato, quiser chegar até aqui, comece a investir no francês hoje. Bacana demais. Eu falo exatamente, quando surgiu aquele problema de saúde mundial, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo com os pessimistas, falando que não ia dar certo, agora tinha acabado e tudo. As pessoas que se prepararam, elas tiveram vantagem, porque enquanto estava tudo ali paralisado, elas estavam investindo nas habilidades, melhorando o idioma, conseguindo alguma coisa mais relevante, aumentando o tempo de experiência profissional e quando as coisas voltaram ao normal, o que aconteceu? Essas pessoas que permaneceram firmes, a grande maioria delas conseguiram chegar no Canadá, independente do caminho X-Presentry, ou estudando, ou com oferta de trabalho, eles fizeram acontecer e não ficaram ali paralisados mediante uma situação que a gente sabia que era temporária. As coisas vão voltar a acontecer, então depende de cada um realmente tomar, né? Essa missão para ele, eu quero fazer isso acontecer, eu quero transformar a minha vida, eu quero viver lá no Canadá, construir, fazer tudo que precisa ser feito ali para a hora que realmente a oportunidade aparecer, a pessoa estar preparada, né? Exatamente. É isso aí, gente. É foco no alvo que vai dar certo. Se vocês de fato querem, vai dar certo. E outra coisa, a gente está vivendo um momento no mundo tão instável que mais do que nunca é importante você ter um segundo passaporte. Algumas pessoas são privilegiadas, já nascem com esse direito de ter um passaporte de um outro país, mas outros não, eu não. Eu não tinha passaporte europeu nenhum, eu não tinha nenhum outro passaporte. E o Canadá me deu essa oportunidade de ter o passaporte canadense. Então, a gente vive nesse momento de instabilidade mundial que é muito importante que vocês tenham um segundo passaporte. E o Canadá é um país que tem processos de imigração rápidos que te levam até a cidadania. Então, quando eu viajo hoje, eu posso viajar para diversos países porque eu tenho esse passaporte, eu vejo o quanto que eu sou abençoada. Mas essa benção chegou na minha mão porque eu não desisti. Da mesma forma, eu penso que o Cláudio, né? Você também, né, Cláudio? Uma história de sucesso dessa. Quando você pega o seu passaporte canadense, o que você sente? Ah, eu fico super feliz, né? Você está doendo. É uma conquista, né? Assim, é surreal mesmo porque abre outras oportunidades para a gente e te dá muito mais segurança, né? Exatamente. Eu tenho uma história, inclusive, na pandemia, todo mundo tendo problema para embarcar para o Canadá, né? Muitos estudantes e tal. E eu lembro que eu estava no Brasil. Quando eu cheguei na Air Canadá que eu mostrei o passaporte, parecia tapete vermelho, sabe? Pode entrar. Eu falo, que maravilha poder ter esse segundo passaporte. Então, vocês que estão no Brasil, é muito importante nesse momento que o Brasil está vivendo que vocês tenham um segundo passaporte, que vocês tenham uma segunda opção. Ficar somente com o passaporte nos tempos de hoje eu acho muito arriscado. Então, invistam nisso que vocês não vão se arrepender. Tenham esse passaporte em mãos que ninguém vai poder tirar de vocês. E se você, por exemplo, veio para cá e viveu, ah, tipo, não é isso que eu quero, quero voltar, você pode. Eu converso com muitas pessoas que viveram no Canadá, foram embora e hoje estão voltando para o Canadá de novo. Várias pessoas. Por quê? Experimentaram daqui, ah, não, mas eu senti falta de lá. Voltaram para lá e falaram, não, mas agora eu quero voltar para o Canadá. E podem voltar para o Canadá porque tem o passaporte canadense. É, como eu falei no início do vídeo aqui, a Gol Norte, ela cuida do seu processo do início ao fim, desde a emissão dos primeiros vistos ali até fechar todo o processo de migração com a cidadania canadense. Eu quero até deixar aqui o e-mail da Gol Norte, só enviar o e-mail para canadabrasil arroba golnortesa ponto com, e você pode também clicar na descrição desse vídeo aqui que tem um link para você já preencher seus dados ali e agendar o seu atendimento. Renata, quero te agradecer imensamente, tá, por ter tirado esse tempo. Obrigada. Muito feliz mesmo e a gente vai se falando e esperamos que em breve possamos trazer, né, notícias também boas, mais notícias boas para o pessoal que nos acompanha aí. Se Deus quiser, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder trazer um pouco da minha experiência. Eu já estive no lugar de vocês, então entendo perfeitamente o quanto que esse sonho é importante, podem contar comigo para o que vocês precisarem. Bacana demais. Então, até mais, Renata. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo hoje, trouxemos aí, falamos sobre a importância e as possibilidades que o francês proporciona para as pessoas que vão utilizar, por exemplo, o Express Entry para chegar diretamente como residente permanente do Canadá. Você pode utilizar o francês também em vários programas provinciais que estão priorizando o francês. O francês também aí fazendo diferença para quem quer chegar no Canadá através de uma oferta de trabalho, em muitos casos, facilita muito para o empregador, né, fazer esse processo, utilizando esse benefício aí. Ou seja, são infinitas possibilidades que o francês veio trazer aí. O governo canadense quer continuar nos próximos anos aumentando o número de falantes francês fora do Quebec, além das missões também de recrutamento do Quebec, a gente sempre poste várias vagas, vários seguidores inscritos que conseguiram uma oferta de trabalho indo trabalhar diretamente na província do Quebec. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas em relação a qual o melhor caminho para você seguir, não deixe de entrar em contato com a Gol Norte. Vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição desse vídeo e o link também para você preencher as suas informações e já agendar o seu atendimento. Fechou? Bora lá então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço. Tchau.